Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em queda de 0,42% na manhã dessa terça-feira. O índice operava na casa dos 66 mil pontos. Entre os destaques negativos estão as ações da CCR, com queda de 3,56%. A companhia divulgou que teve lucro líquido de R$ 169,5 milhões no quarto trimestre do ano passado. Uma queda de 30,8% na comparação com o mesmo período de 2015. A baixa foi motivada pela queda de 7% no tráfego. Segundo a empresa, a fraqueza da economia refletiu no comportamento do tráfego nas rodovias das concessionárias da empresa. Fora de Bovespa, as ações da M. Dias Branco recuavam até 9%. A companhia teve sua recomendação rebaixada pelo Itaú BBA após a divulgação de resultado. A empresa encerrou 2016 com lucro líquido de R$ 236 milhões, um crescimento de 92,4% na comparação com o mesmo período de 2015. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da CEMIG, com alta de 2,16%. A companhia conseguiu uma liminar para manter sua subsidiária como titular da Ida Elétrica São Simão. O contrato de concessão original da usina venceu em 2015. No ano, as ações da CEMIG acumulam alta de 47%. E o dólar operava em queda de 0,20% e era comercializado em R$ 3,12. Ontem, o Banco Central afirmou que pode voltar a reduzir o estoque de swabs cambiais se achar necessário. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com.